Negale recebe remédia Ou Pida de chefe no posto um bateque Ele brilha igual a led, ela briga por mim Tô me matando de tanto viver Esse estilo de vida vai ser o meu fim Ouvi falar que os cara de lá Usaram falar meu nome por aí Mas só conheço dois tipos de rappers Que correm comigo e os que correm de mim Fala pro papo, o cartão tá passando É em Fugilha Studio, hoje eu vou fazer hit Traz os malote em uns 5 pacotes Eu quero minha parte, 50 de 20 Show tá lotado, o cachê já tá pago Eu só quero dinheiro, eu não quero bocheche Ela falou que nem gosta de trap Que só me chamou por causa do meu trip Nós tá cansado de vida difícil Tapa na cara, barulho de cheiro Selva de pedra, pra nós é o perigo A cor da minha pele é sinal de pandeiro Tô com meus mano, coração gelado Puxo menos zero, essa noite faz frio Hoje tem bala e é show da recade Amanhã vou gastar meu cachê na no rio Vida de chefe no poço, um bateque Ele brilha igual a led, ela briga por mim Tô me matando de tanto viver Esse estilo de vida vai ser o meu fim Ouvi falar que os cara de lá Usaram falar meu nome por aí Mas só conheço dois tipos de rappers Que correm comigo e os que correm de mim Lembro do tempo de escola era foda Quando os moleque vendia uns lãs Era na casa do hélio a tarde Eu pesava uns quilo dentro da balança Só que esses boy faz oitenta milhão Acha que tão mudando a cena do trap Na preto rico eu falo de crime Eles sabem que é isso jogando CS Já cê sabe que esse é só mais um hit Nós fez essa letra falando de preto Pode fazer nós ganhar alguns view Mas os brancos que eles vão querer dar dinheiro E de verdade eu tô mais revoltado Mas é que eu cansei de ser só um suspeito Polícia não deixa de ser racista Olha que eu tomei já em quadro de preto O brusco de burro que me esnobava Hoje tão surfando com a minha ex-mina Passa um dia na minha favela Que os cara te ensina real disciplina Mas tá firmão, tô ganhando dinheiro Falando no palco da vida bandida Mulher nenhuma é mais importante Do que ser presente na minha família Vida de chefe no poço um pateque Ele brilha igual a led, ela briga por mim Tô me matando de tanto viver Esse estilo de vida vai ser o meu fim Ouvi falar que os cara de lá Usaram falar meu nome por aí Mas só conheço dois tipos de rappers Que correm comigo e os que correm de mim